Hallo zusammen, mein Name ist Christiane Heinrichs, ich bin Deutschlein und willkommen auf meinem Kanal. Hoje eu vou explicar por que nós usamos a palavra Hause, se na verdade o substantiv se chama Haus, sem we. Então, eu acho que vocês já sabem, para quem não sabe, nós usamos essa palavra Hause quando eu, por exemplo, quero dizer Ich gehe nach Hause, então o nach, vou usar para a direção, ich gehe nach Hause, ou quando eu estou em casa, ich bin zu Hause. Mas por que eu digo Hause e não Haus? Isso é uma declinação? O que é isso? Então, muita gente explica por aí que é uma declinação, mas não tem nada a ver, e isso eu vou deixar bem claro hoje aqui nesse vídeo, para vocês nunca mais terem essa dúvida, certo? Então, por que eu uso a palavra Hause, se o substantiv que nós deveríamos usar, que é usado no nosso dia a dia, é das Haus, ou ein Haus, sem o e. Acontece o seguinte, se eu, por exemplo, se eu falar de palavras, de casas indeterminadas, que não sejam as minhas, Então, eu vou dizer, por exemplo, das Haus ist schön, das Haus ist alt, etc. Então, eu estou referindo a casas avulsas. Agora, quando eu falo da minha casa, que eu estou indo para casa, ich gehe nach Hause, ou quando eu estou em casa, ich bin zu Hause, Aí, nós temos que cuidar, porque daí, Haus, na verdade, eu vou usar Haus ist, porque eu quero, daí, me referir, aqui, a palavra Haus vai ser usada no sentido de lar, a morada, o lugar onde eu me sinto em casa. Estou falando da minha morada específica daí, por isso que eu, daí, só posso dizer, ich gehe nach Hause, quer dizer, Quando eu digo essa frase, a pessoa entende que eu estou indo para o meu lar, meu lar, ou da ich bin zu Hause, certo? Então, isso não tem, basicamente, nada a ver com declinação, isso é apenas o sentido de que eu estou referindo a minha casa de lar, certo? Então, essa seria, então, a curta explicação, né, desse mistério que envolve aí sempre a palavra Haus, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Escreve embaixo nos comentários agora algumas frases para colocar em prática. Muito obrigada por assistir, und bis morgen, tschüss!